No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco no estúdio, Alemão do Transporte. Bom dia, Alemão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Alemão. A Jara e os ouvintes e telespectadores do Radar de notícias. Alemão preside a Copertrans Guarulhos, cooperativa de micreiros em Guarulhos. É uma delas agora, né? É uma delas. Agora tem mais cooperativa do que micreiros na cidade. Estão surgindo mais cooperativas que micreiros, né? É, mas a gente fala que o problema, assim, a solução do nosso problema não é cooperativa. A solução do nosso problema é gestão e colocar uma solução para que a gente não dependa mais de subsídio. Então, eu vou pedir uma parte do Alemão. Nós lembramos aqui que o Rodrigo queria falar no intervalo. Na verdade, estão surgindo falsos fiscais da SDU, falsos fiscais da Vigilância Sanitária, falsos concursos da Prefeitura de Guarulhos. Então, muito cuidado, viu? Eles estão usando de forma indevida o nome da Prefeitura de Guarulhos. No caso dessa fotografia nas escolas, o documento é verdadeiro. É, é mais complicado ainda, viu? É, é muito mais complicado. Bom, Alemão, está tendo uma discussão lá, desde semana passada, na Câmara Municipal, sobre passe livre. Qual a sua visão sobre o tema? Então, Pedro, ontem eu acompanhei atentamente a reportagem aqui, a entrevista do Márcio Pacheco. Sim. E eu tenho tentado mostrar para o governo, Pedro, uma alternativa para que a gente não dependa mais de subsídios. Eu acho que, primeiro, a gente tem que solucionar essa questão de subsídio, porque ontem foi falado, e é verdade, foi feito um aporte de 50 milhões de subsídios para este ano. Na qual, como teve aquele impasse no aumento da tarifa, no começo do ano, esse valor não seria suficiente para arcar com o subsídio desse ano. E aí, os estudantes, que são as gratuidades, eles estão dentro desse subsídio. Então, eu estou tentando aí mostrar para o governo que existe uma alternativa, pelo menos eu falo pelos permissionários, porque eu não tenho os números da concessão. Falando por nós, da Copertran, os nossos números, hoje, se eles mudarem a forma de pagamento, de distribuir o passageiro transportado, a Secretaria de Transporte, a Prefeitura, não há mais necessidade de pagar subsídio com a gente. O que significa isso, Pedro? Nós temos, e aí eu consegui fazer esse levantamento, e até então eu não sabia disso, que a gente é remunerado pelo passageiro transportado a 4,15. Bom, então a gente transporta o passageiro pela primeira vez a 4,15, seja ele pelo Vale Transporte ou pelo dinheiro, ele é contabilizado e é tudo isso, o dinheiro não, porque já fica retido conosco, né? Mas o Vale Transporte, agora o Paz repassa 100% do valor para a Prefeitura, e a Prefeitura faz essa distribuição, através de um setor que tem lá, que chama Gestão Financeira. E aí essa distribuição é feita de que forma? 85% é distribuído por igualdade, ou seja, independente de quantos passageiros o micrê do transportou, distribui-se por igual, e os outros 15%, de fato, pelo passageiro transportado de cada micrê do. Só que aí nós temos algumas questões que... Aí é onde que está dando o equilíbrio. Bom, só que a gente fez um cálculo interno dentro da nossa garagem, pelos passageiros que a gente tem, hoje a gente teria uma média, Pedro, de R$ 23.500 de arrecadação por cada micrê. Se a Prefeitura repassar para a gente o valor de R$ 4.15,00, como de fato é transportado. Então, com isso não é suficiente, porque hoje a média daria em torno de R$ 27.500,00. Faltaria aí R$ 4.000,00 por carro. Mês. Mês. Só que aí a gente vai fazer o quê? Um trabalho que hoje, como foi falado aqui, tem muitas fraudes. Muitas. A gente vai fazer um trabalho de coibir essas fraudes. Ou seja, na questão do bilhetinho que tem, na questão do aposentado, e também na questão do cabrito, que é o próprio motorista ali que está trabalhando e ali o passageiro acaba pagando o valor e aquele valor acaba não sendo contabilizado. Tudo isso gera um subsídio. O que é isso? É pular catraca? É receber e não girar catraca. As pessoas saem pela porta da entrada, da frente. Então, nós estamos apresentando esses números aí para a secretaria, estamos tentando apresentar, porque o diálogo, a gente tem falado, olha, dá para tirar o subsídio, dá para acabar com o subsídio. Então, mais do que o prefeito Buti quer. Exatamente. Inclusive, quando nós tivemos a apresentação dos micro-ondas lá no Paço Municipal, eu falei para o prefeito, foi a primeira oportunidade que eu tive, desde quando o prefeito assumiu o mandato, de estar frente a frente com ele. Tentei marcar reuniões, não consegui. Então, naquele momento, foi a primeira oportunidade que eu tive. E eu falei, prefeito, nós temos uma solução para acabar com o subsídio. Mais uma vez, dizendo, dá permissão, porque eu posso falar pelo que está na nossa mão, eu não consigo falar o número da concessão. Então, a gente conseguindo resolver essa questão do subsídio e da permissão, de acabar, aí a gente consegue avançar e passar a proposta também para que o prefeito consiga colocar o passe livre. Porque, veja bem, eu ontem ouvi o diretor falando que é transportado um milhão de estudantes. O nosso número é cerca de 80 mil. Beleza. O sistema é o sócio, você não pode dar o passe livre só para o alimentador e não dá para a concessão, você tem que dar para todo mundo, lógico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente avançando no formato da distribuição, acabando com esse subsídio, que é de imediato, se eles pegarem lá os estudos que a gente quer apresentar, e eles pagarem pela tarifa, o equilíbrio que hoje a secretaria faz, a gente faz dentro da garagem. Isso é fato. Chico, eu só entendi, Alemão. Então, o que está causando essa confusão é a prefeitura está gerenciando esse sistema financeiro, isso? A distribuição. Então, o repasse. O repasse. Se voltasse como era, para as empresas e para as cooperativas, acabaria com o subsídio? A proposta que nós queríamos fazer, a Guarupaz já faz a gestão da bilheta, ou seja, ela que controla, ela que administra toda a venda do vale-transporte e toda essa distribuição. Normal, como era na época da lotação, ela volta a distribuir esse valor, direto, pelo passageiro transportado, como ela já faz para a secretaria. Ela pega todo o passageiro transportado, pelo micreiro, contabiliza isso e manda para a secretaria. Quer dizer, tem que tirar a prefeitura do sistema. Tem que mudar o formato da distribuição. Não é tirar a prefeitura. A prefeitura, ela tem que continuar. Não, do gerenciamento. Porque ela tem que saber os dados, ela tem que estar lá controlando a nossa operação. O que tem que fazer? É pagar pelo passageiro transportado, direto para o permissionário. O que ele transportou? Se ele transportou sem passageiros... Espera aí, aí não vai dar briga. O cara fala, eu tenho uma linha filé mignon, ou eu estou numa filé mignon com a linha pescoço. Exatamente. Aí é onde está entrando o quê? A garagem, a cooperativa, fazer essa gestão com os seus permissionários, seus cooperados. Aí o cooperado, o permissionário, aliás, que não estiver em cooperativa, a secretaria cria um sistema de rodízio. para que ele não fique fixo na mesma linha. Porque se ele não quiser, e ele não é obrigado a estar em garagem, em cooperativa, e ele está na linha filé, ele roda um período na linha filé por três meses, e roda três meses na linha pescoço. Então o cara não vai querer sair, né, Mauro? Mas aí não tem como não querer, Rodrigo, porque quando foi feito o edital, previu-se que quem determina as regras é uma secretaria. Agora o erro, me permita, eu conheci em Porto Alegre, nos anos 90, quando surgiu o negócio de cooperativa de Mecredo, o permissionário tem que ser, lá em Porto Alegre, filiado a uma cooperativa. Esse negócio do cara ser individual, é um... É, é pirueiro. Ele não segue, não vai seguir as regras, ele vai dar para você. O sistema depende disso para funcionar. E aí é muito mais difícil de você equacionar tudo. É verdade. O Leomão, mas o fim do subsídio de hoje, ele não coloca em risco o bilhete único? Não. Não, não. As gratuidades, as integrações, elas serão contempladas. Normal. O que nós estamos propondo é criar algumas regras. Por exemplo, Rodrigo, O bilhete único que ele foi criado foi para atender o cidadão que quando ele ia procurar o emprego, o empresário não contratava ele porque dizia que tinha que pagar duas ou três passagens e inviabilizava a contratação desse trabalhador. Então, por exemplo, o cidadão que mora lá no Parque Santos Dumont e vinha trabalhar no Itapejica, ele precisava de duas condições. Então, ali o empregador não contratava. Ele vai continuar sendo atendido porque nós estamos propondo que o bilhete ele seja a integração no sentido único. Ou seja, ele sai de casa, ele vai para o Itapejica, ele vai pegar o ônibus, ele vai descer no terminal Itabuão, por exemplo, ele vai para o centro, ele vai descer no centro, ele vai pegar o Itapejica. Ele pode pegar até quatro condições no sentido único e ele vai integrar sem precisar custear. Qual é a mudança que nós estamos propondo? Que se o camarada for no Itabuão, por exemplo, e ele voltar, ele pague outra passagem. Porque aí ele não está indo trabalhar, ele está indo fazer qualquer outra coisa. E aí ele tem que pagar outra tarifa. Então, você colocar o bilhete no sentido único, que é o fundamento real do bilhete único, que é isso. É para o cara ir trabalhar. Não é para ir passear, não para ir fazer feira, nem para outra coisa parecida. É para ele trabalhar. Então, ele vai ser atendido no irmão, não vai afetar em nada o bilhete único. E também criar algumas outras regras, que é a questão do bilhetinho, que já foi falado, que gera muita fraude. Ou seja, dar autonomia para Guarupás... Espera aí, Leomão, esse bilhetinho já me irritou. Isso é um problema mesmo. Não, vou falar aqui, mas é o seguinte, todo mundo sabe, todo mundo fala, que esse tal de bilhetinho é uma fraude. Só serve para... Estão esperando o quê para resolver? Me diga. Eu não sei, porque é um bilhete... Você vê que o custo político é muito grande. É uma sangria desatada. Então, aí, todo mundo fala, o bilhetinho, o bilhetinho é fraude, 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 ninguém faz nada. Eu acho que mexia no bilhetinho hoje. É, o bilhetinho é um dos maiores causadores de fraude. Então, tomem uma atitude do sistema. Ué. Porque ele é dado para uma criança... Cerca de quantos bilhetinhos nós temos em Guarulhos hoje. Eu não sei esse número da quantidade de bilhetinho, porque, como eu te falei, quem controla é a Guarupasa. Mas, assim, a criança deve ter 6 anos, que ele vai lá, ele pega, mas quem usa não é a criança, é o adulto. Mas, na prefeitura, não se importa com esse bilhetinho, não é? Então, é a questão, porque está gerando fraude, está gerando subsídio. Não, mas, pelo que eu entendi, está gerando 90% de fraude e 10% de transporte, não é possível, quando muito. Fora o bilhetinho, nós temos o idoso, nós temos o cartão do professor, que recebe o vale de transporte, e ele paga a minha tarifa. Mas, como o Márcio falou ontem, o problema do sistema é que algumas leis só acontecem na cidade, igual a organização. o bilhetinho foi criado, pelo que me consta, uma questão social mesmo, só para uma publicidade. É, uma questão política. Política. Bom, o Ronaldo está perguntando aqui, ele não se há previsão de pagamento dos subsídios nesta semana. Olha, nós tivemos uma reunião com o secretário na última sexta-feira, ele disse que tinha mandado um aporte de cerca de 750 mil reais, que até quinta-feira, que seria amanhã, pagaria-se. Mas, quem paga é finanças, então a gente fica sem ter uma certeza de que vai receber ou não. Porque, o secretário disse que já mandou, e agora a gente precisa ver se finanças realmente já empenhou e vai pagar. Eu não consigo dar essa certeza. Como é que está o ano de 2017, o pagamento? Ah, está difícil. nós estamos com subsídios desde maio sem receber. Maio? Maio. Mas como o permissionário trabalha, olha mal. Então, por conta do que ele produz. Ele tem custos. ele tem que tirar do bolso que está no trabalho. Aí, por exemplo, que nós que estamos fazendo a renovação de frota agora, eu estou aqui, meus caminhos estão ficando cada dia mais brancos, porque a gente apostou, ajudou o permissionário a comprar o carro, ele está trocando, só que agora ele não consegue pagar a prestação do formato que está sendo feito a distribuição e o subsídio que não está entrando. Então, o que eu estou pedindo? escutem a gente e mudem essa forma de distribuição da remuneração do que está hoje. Se mudar, a gente já consegue ver um horizonte de pelo menos pagar a prestação sobre alguma coisa. E aí nós vamos internamente, eu falo pela nossa cooperativa, fiscalizar todos os procedimentos de fraude que está tendo para que essa receita que hoje está numa média de R$ 23.500 se pagasse da forma que nós estamos propondo, aumentasse para que chegue no número ideal que é o que a gente precisa. Eu vou só frisar uma coisa, não foi erro desse governo, foi erro do governo do prefeito Almeida, o Eloy Petá não mexeu nos ônibus, aí meteram o pé na jaca ou a mão na cumbuca, esse negócio de que queriam controlar o caixa, ah, vamos controlar o caixa do transporte coletivo. E sobrou o quê? Sobrou a conta, está sobrando a conta, criaram mecanismos que permitem fraudes e eu não estou vendo mudanças, nós precisamos de mudança. Olha, repito, o erro não é do atual governo, mas as correções têm de ser. E sobre o passe livre, Pedro, só para concluir o raciocínio, é possível, tá, é possível, mas, é, para estudantes da rede municipal. Mas não é para todos. Por quê, Pedro? Veja bem. Municipal só tem crianças. Não, mas tem, tem alunos que atendam. até a aliança, municipal, né? E aí, eu vou te dizer o seguinte, alunos da rede estadual, é o governo do estado que tem que pagar. Assim como, nós temos a polícia militar, que é do governo do estado, e a GCM, que é o governo municipal. Isso é só um período. Mas para a rede municipal, hoje a prefeitura já oferece transporte para as crianças que moram a mais de dois quilômetros das escolas. Não, não é todos que são atendidos. As que moram a menos de dois quilômetros. As que moram a mais que são atendidos. E outra coisa, sendo para os alunos da rede municipal, também com alunos que têm uma baixa renda. Tá? Por quê? Eu vou dizer, por mim, eu tenho dois filhos, estudam em escolas particulares, graças a Deus, eu não acho justo eles serem contemplados com a minha tarifa. Se eu tenho condição, se eu tenho uma renda, tem que se pagar a passagem integral. Então, o passe livre, ele tem que ser dado para alunos da rede municipal e com baixa renda. Mas a proposta é para todos os estudantes. Aí, inviabiliza, porque vamos entrar em outra questão também de fraude. é, porque você vai dar o bilhete para o aluno e ele vai começar a passar também como está o bilhetinho hoje, né? Aliás, só quero divergir a Folha Metropolitana fala que o passe livre custaria 40 milhões por ano. Ontem, o Márcio Pacheco disse 10 milhões. É uma diferença gritante. Acho que 40 milhões é exagerado também, né? É, 40 milhões acho que não é o número certo. Não, acho que o Márcio falou 10 milhões eu até concordo. 10 milhões atenderia aí todo contemplaria, né? Tá ok. Obrigado, Alemão, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui abrindo as portas para a gente poder estar falando dos problemas e das possíveis soluções. A solução é combater as fraudes e esse gerenciamento desse caixa aí também. Muita gente ficou com interesse político de gerenciar esse caixa e tá sobrando a conta. E eu acho que pelo que o Alemão falou, Pedro, no primeiro momento aí se a prefeitura já pagasse o subsídio já resolveria o problema momentaneamente. Depois as regras não seriam se pagar o subsídio. E o próprio propósito que nós estamos fazendo, Pedro, só para concluir, de acabar o atrasado que tem de 2015, 2016 e o parcial de 2017 coloca para pagar para frente porque é uma coisa que eles não vão precisar mais estar dispondo. a gente está propondo que não pague mais na mudança do formato que a gente está propondo e esse caixa que os funcionários precisariam, você faz o que? Uma confissão de dívida e parcela para frente. O Dória fez isso em São Paulo e com isso viabilizou com que o pessoal que tem esse crédito trocasse esse crédito no banco para poder dar de entrada na troca dos carros que é o que a gente não está conseguindo fazer aqui. É uma proposta também para o governo aqui fazer. É uma boa ideia, hein? Assume uma confissão de dívida, parcelar, transforma em crédito e a gente consegue usar esse crédito como entrada na compra dos novos micro-ônibus que a gente não está conseguindo vender os usados. Obrigado, Alemão. Eu que agradeço, Pedro. São 7 horas e 37 minutos, 7h37, 2 minutos, voltaremos. Obrigado. 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 E aí